Fala pessoal, beleza? Tô aqui com esse notebook da InfoA, esse modelinho aqui ó, o InfoA Note W7435 que vem aqui com o Windows 7, né? Home Basic, o sistema nativo, processador i5 de primeira geração geralmente eles trazem processadores i3, i5 e i7 de primeira geração então o notebook lá, acho que pra meados de 2010, o notebook mais antigão, né? entendeu? Então vou falar um pouquinho se você tem esse cara aí na sua casa, no seu trabalho, enfim eu vou falar um pouquinho dos upgrades que você pode fazer aqui nesse modelo lembrando pessoal, que esse modelo aqui é de sucata, tá? ele tá aqui na assistência parada, então você vê que tem várias peças aqui removidas, tá? tá vendo que não tem um cooler aqui que a gente tirou mas eu peguei apenas pra exemplificar, né? Pra falar um pouquinho desse cara aqui bom, então ele traz processadores geralmente de primeira geração se é de primeira geração, então a gente tem que ficar na primeira, né? então a gente pode, por exemplo, se você tem um i5, você pode colocar um i7 de primeira se você tem um i3 de primeira geração, você pode colocar um i5 de primeira então só é compatível com a primeira geração aqui mas o bacana é que é soqueteado, tá vendo? então dá pra você trocar o processador pro outro da mesma aí geração, tá? que aqui no caso, né? Desses modelos, é primeira geração só toma um pouquinho de cuidado na hora de fazer esse upgrade na questão do TDP, se você colocar um processador que tem um TDP mais alto né? Que esquenta mais, então pode ser que você precise de uma outra solução térmica trocar aqui o sistema de cooler, né? então é bom você fazer junto com um profissional aí pra te orientar a fazer um melhor upgrade, beleza? mas dá pra fazer, dá pra colocar um outro processador aqui de primeira geração, porque esses modelos geralmente são soqueteados beleza? Então falando aqui um pouquinho do processador bom, agora falando aqui das memórias, pessoal tem dois slots aqui de memória do tipo DDR3, tá pessoal? então é memória DDR3 frequência, a frequência que você pode colocar aqui 1066 até 1333 que é a frequência padrão aí DDR3, né? 1333 só que esse modelo aqui, pessoal, geralmente suporta até 8 gigas não dá pra subir mais que 8 então você teria que colocar aqui dois pentes de 4 então um pente aqui embaixo de 4 outro de 4, você iria pra 8 gigas coloca aí 1333 que ele aguenta aqui 1333 8 gigas com aqui um i5, por exemplo, cara vai dar uma maquininha bacana aí pelo menos pra estudo, pra trabalho pra aquelas questões mais básicas então tem dois slots aceita no máximo 8 gigas de RAM DDR3 1066 de frequência, né? ou 1333 a gente tem também aqui pra colocar o SSD aqui foi tirado, né pessoal? mas aqui é o compartimento do SSD você pode colocar um SSD do tipo SATA também ou um HD, né? mas se eu colocar um SSD aqui você vai ter mais ganho de performance, né? o sistema vai ligar mais rápido, enfim você pode colocar aqui, por exemplo o que eu sempre recomendo aqui no canal o BX500 da Crucial de 480 gigas então imagine um i5 de primeira aqui ou um i7 8 gigas de RAM 1333 em dual channel um SSDzinho aqui de 500 gigas cara, você tem uma maquininha boa aí pra trabalho que ainda dá um caldo, tá? embora ela seja uma máquina antiga, tá? tem também a plaquinha Wi-Fi que nesse modelo aqui a gente removeu, né? porque a gente precisou dessa plaquinha mas aqui fica uma plaquinha Wi-Fi tem aqui também esse compartimento que provavelmente é da bateria né? não sei mas aqui não entra em questão agora a bateria dele também tem um notebook que ainda dá pra aproveitar então esses são os principais upgrades aí que dá pra fazer nesse modelo lembrando se você é da cidade de Valinhos Vinhedo Campinas aqui da região de Valinhos e quiser entrar em contato comigo meu WhatsApp na descrição e no comentário fixado vou ficando por aqui se inscreva no canal deixa o like um forte abraço falou 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 Obrigado.